Sábado, 14 de fevereiro, confira os destaques de hoje do Jornal TV Sul. Artesãos da Associação de Apoio aos Deficientes de Guaxupé, a ADG, realizam exposição na Agência dos Correios. Equipe da Secretaria de Cultura, Conselho Tutelar, Juizado de Menores e Representantes de Blocos e Escolas de Samba realizam reunião para discutir questões sobre o Carnaval 2009. Mato Alto invade calçadas e incomoda moradores no bairro Agenor de Lima. E ainda, a última reportagem da série sobre os ex-prefeitos de Guaxupé. Estas e outras notícias você vê agora no Jornal TV Sul. Carnaval 2009 O horário de verão termina neste sábado à meia-noite. Durante quase quatro meses, os moradores da regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país participaram deste horário, que gerou uma economia de R$ 4 bilhões. Hoje, à meia-noite, os brasileiros terão de atrasar seus relógios em uma hora. Quem ainda não conhece o artesanato produzido pelos membros da Associação de Apoio aos Deficientes de Guaxupé, a ADG, tem agora uma oportunidade. Está aberta na Agência dos Correios uma exposição com as obras produzidas pelos artesãos. Em alguns dias da semana, o movimento nos Correios é intenso. Filas grandes e alguns minutos de espera para chegar a vez de ser atendido. E mesmo quem está um pouco impaciente, pode aproveitar o tempo para conhecer o artesanato local. Enquanto as pessoas aguardam atendimento aqui na Agência dos Correios, elas podem admirar os trabalhos produzidos pelos associados da ADG. E com a arte ali do lado, ficar aqui na fila não é um problema, pois quem já viu os trabalhos expostos, aprovou. É importante que a gente venha, está aqui na fila, a gente vai vendo as coisas, né? Muito importante isso aí para a gente. E eu acho fundamental, não só o Correio, mas às vezes outros lugares públicos, que além da criatividade, possam decorar a casa. Ao todo, sete membros da ADG estão mostrando seus trabalhos. Esta é a segunda vez que a associação utiliza a Agência dos Correios para mostrar seus trabalhos. De acordo com a artesã Adriana, toda a equipe faz um revezamento das atividades. Durante as manhãs, ela divide com Rony a responsabilidade de cuidar da exposição. E eles sabem a importância de um espaço como este para divulgar seus trabalhos. É importante para divulgar o nosso trabalho. As pessoas veem que a gente tem capacidade de fazer alguma coisa na vida, né? É um passatempo e também para mostrar para as pessoas que a gente está fazendo bastante coisa. Para ocupar a cabeça, a gente precisa estar sempre desenvolvendo, né? Ainda segundo a Adriana, que há mais de dois anos trabalha com artesanato, através da arte eles conseguem inclusão social e também promovem a conscientização de preservação do meio ambiente. Todo o material utilizado para confeccionar as peças artesanais são recicláveis. A gente usa mais palito de sorvete, canudinho de jornal, mais mesmo é jornal, madeira. Então a gente tem que estar pensando nisso também, né? A reciclagem. Além do material reciclável, Rony também combina muita criatividade. Entre os trabalhos expostos, os seus são os que mais chamam a atenção. Com palitos de sorvete, canudinhos e papelão, ele construiu um parque de diversões. E a criação é tão real que até movimentos os brinquedos possuem. Eu arranco o motor de carrinho de pilha, esse carrinho de pilha eu arranco, né? Se está estragado, eu arranco o motorzinho de toca-fila de carro. Aí é ligado na força. E tem alguns que é ligado na pilha também. Mas para se conseguir o espaço nos correios e montar uma exposição, não basta ter apenas criatividade. De acordo com o gerente da agência, o apoio é dado aos grupos filantrópicos e que não têm objetivos de lucro. Esse trabalho que tem aqui é um trabalho com fim não financeiro, né? De não obter lucro. É somente para divulgação. É claro que uma pessoa que expõe um quadro, por exemplo, tem interesse de vender. A gente não tem nada contra, não. Só não pode virar comércio, né? Porque aqui a empresa está prestando um trabalho social, a parte filantrópica. A exposição da ADG nos Correios ficará aberta ao público das 9 da manhã às 5 da tarde até o final da próxima semana. Confira a previsão do tempo para Guaxupé. Para este sábado, o sol aparece com muitas nuvens. A chuva começa a cair no final da manhã e continua à tarde e à noite. A temperatura mínima é 18 e a máxima gira em torno dos 25 graus. Amanhã, o sol aparece com muitas nuvens durante o dia. Haverá períodos de tempo nublado, com chuva a qualquer hora. A mínima será 18 e a máxima chega aos 25 graus. Ainda hoje, dificuldades e alegrias dos ex-prefeitos de Guaxupé em nossa série de reportagens. E a seguir, Carnaval 2009. A equipe da Secretaria de Cultura se reúne com membros do Conselho Tutelar, juizado de menores e representantes de blocos e escolas de samba, para passar orientações sobre a festa na Avenida Conde Ribeiro do Vale. Voltamos já! Comunicado São João. Os São João Supermercados e Fumarias e Perfumarias. Os cinco dias de carnaval programados para a próxima semana deverão ser também de responsabilidades. Pensando nisso, a equipe da Secretaria de Cultura do município convocou uma reunião para passar orientações sobre o que pode e o que não pode durante os dias de folia. Questões como o som alto, a participação de menores nas festas e a utilização dos barracões estiveram em pauta. A equipe da Secretaria de Cultura do município Ainda hoje no Jornal TV Sul, as dificuldades e alegrias dos ex-prefeitos de Guaxupé em nossa série de reportagens. E no próximo bloco, Mato Alto, no bairro Agenor de Lima, incomoda os moradores. Voltamos já! Música Música